Estrutura Comissões Especializadas C.R.N.B. Durante, na maioria, assume o deputado bancada CNRT. Quarta-feira, deputado C.R.A. aprova o pedido de instituição. N.B. apresenta o banco da PLP Fretilin Rucunto. No Rio, na estrutura, fom, comissão A, D, E, F, no Jigê. Maibê, comissão Rua, anessam B, no C. Maxi Adia, processo eleição, na quinta-feira, semana. N.B. vice-presidente eleito da Comissão de Infraestrutura, Fabián de Oliveira Ateten, e a cooperação dos deputados CNRT, também vice-anterior, for votos a favor do processo de instituição refere. Também, na parte, promete ser a dia sistema de fiscalização durante o mandato. N.B. comissão é a fiscalização do máximo lheutano do processo de implementação do orçamento do Estado e da base. A prioridade que a Rua apresenta vai a membros da comissão. Primeiro, tem que ser agora, né, e a diferença é isso, e a comissão é. Primeiro, mas, né, urgente, uma caminhada, ela vai elaborar plano do orçamento da comissão é. Segundo, fiscalização, e a fiscalização é a partir do Rua. Fiscalização do Ministério Relevante, e o serviço de relação à comissão é, lhe lhe o a administração, gestão, e nós vai terreno para o projeto de orçamento geral do Estado financiado. Além de, né, chefe bancada, CNRT Duarte Nunes declara, CNRT colabora e a processo de instituição, né, inclui processo selo, mudar oposição e a parlamento nacional. Troca, né, ame pronto andam, ame, ouimba, ame, colheu, colega, será, carrega, e a comissão roma, maca, tenei tema, o presidente, o vice-presidente, ideabalidera, para depois, ser a halua eleição, a halua transferência, vai ir a fundo, e vou a todos ser laudir. A Comissão não trata o assunto de justiça na Constituição, não é antes de assumir o deputado CNRT Carmelita Muniz, não é substituir o deputado bancário Fretilin Joaquim dos Santos Borloli, não mantém vice-anterior deputado Rússi PLP Francisco de Vasconcelos. Não temos a Comissão de Assuntos de Desenvolvimento na Economia, não é antes de presidir o deputado CNRT Virgínia Anabelo, substitui fale o deputado Fretilin Antoninho Bianco, com a vice-deputada bancada junto Olinda Guterres. Não comissão ENB trata o assunto de infraestrutura, mantém o presidente deputado PLP Abel Pires, não vice-deputado Fretilin Fabião de Oliveira, substitui deputado CNRT Marcos Xavier. Comissão FNB antes, não lidera o deputado CNRT Maria Barreto Gurumali, substitui fale o deputado PLP Noé da Silva Bucatuir, não é vice-deputado Fretilin Félix da Costa. Além de não deputado Cunto Antônio Verdeal, lidera a Comissão de Guia, não é trata o assunto de educação na juventude. Não é vice-deputado PLP Sabino Soares Guntur. Mas que não é deputado CNRT, a maioria não participa e é processo de instituição. Fátima Pereira, Elib Gaio, GMN. Fátima Pereira, Elib Gaio, GMN. Tchau, tchau, tchau.